Aqui no Jornal da Manhã agora o destaque do repórter Tiago Muniz, mais uma vez, oi Muniz. Tiago Berrach, a gente fala de um caso que chama muita atenção pela barbaridade, eu acho que dá pra dizer. Nós tivemos recentemente a divulgação e a apuração pela polícia de um caso de tortura dentro de um supermercado. Na zona sul de São Paulo, na região do Jabaquara e agora nas redes sociais passou a circular o vídeo de uma outra ocorrência semelhante que aconteceu no ano passado. As imagens que circulam e elas são fortes, elas mostram um homem sentado com a calça arriada na altura das pernas. Ele recebe golpes que parecem um pedaço de pau e também choques com um aparelho elétrico. Um aparelho elétrico de choque que é utilizado pra imobilização, né? As pessoas que supostamente são seguranças de um supermercado estavam torturando esse homem porque ele teria cometido um furto. A informação que chega seria um furto de carne daquele estabelecimento. Esse caso aconteceu numa unidade da rede extra. Teria acontecido na região do Morumbi e de acordo com a rede de supermercados, o colaborador envolvido foi imediatamente afastado quando tivemos conhecimento do conteúdo. E que as apurações preliminares indicam que o ocorrido foi em março de 2018. Diz ainda a rede extra que a empresa de segurança e os profissionais envolvidos foram afastados das operações da loja quando tiveram conhecimento do conteúdo dos vídeos. A rede diz ainda que segue em apuração interna. O homem chora bastante ao longo do vídeo. Pelo que é possível observar na imagem, eu ouvi, ele foi obrigado a dizer palavras dizendo... Dá pra gente ouvir, né? Um pouco do... Como a gente disse aí, é um conteúdo forte, tanto do que a gente pode ver, do que a gente pode ouvir aí, essa pessoa bastante agoniada. E então, a gente repete, é um caso que aconteceu em março de 2018, veio à tona agora porque o vídeo apareceu nas redes sociais, na rede extra, no Morumbi, e diz a rede que depois que tomou conhecimento desse fato, afastou tanto o segurança envolvido como também a empresa das operações. A Polícia Civil de São Paulo verifica como pode investigar o caso, uma vez que ele aconteceu, né? Há algum tempo, mas ela também entra no circuito aí da investigação. Tiago. Até já, Moriz. E lembrando recentemente o caso daquele garoto que foi torturado também no mercado da Zona Sul de São Paulo porque ele furtou chocolates. E aquela questão, não é, Bruno? Essas redes de supermercado, elas lavam as mãos porque são equipes terceirizadas. Então, é fácil, se eles espancam qualquer pessoa, o mercado não tem nenhuma responsabilidade. É uma situação muito delicada em termos de atribuição de responsabilidade quando se trata do contratante ainda mais terceirizado. Mas atribuir a responsabilidade contra quem cometeu efetivamente esse absurdo, que são esses seguranças, aí fica muito fácil e claro que precisa ser feito. São duas condutas inaceitáveis. Primeiro, o furto. Você não pode permitir que ninguém furte. Agora, você, por conta própria, a partir de um furto, torturar um sujeito, também é inaceitável. Pelo amor de Deus. A diferença entre uma sociedade civilizada e a barbárie é quando você começa a utilizar de próprios meios para poder punir quem comete esse tipo de coisa. A situação adequada num caso como esse, já que uma pessoa foi pega furtando dentro do supermercado, é chamar a polícia. A polícia conduz isso. O que você não pode é prender o sujeito, e esse é cárcere privado, você prende, tortura e ainda filma. Quer dizer, é uma história abjeta do início ao fim. E aí, essas pessoas, como naquele outro caso que você lembrou, Tiago, os seguranças têm que ser punidos de forma exemplar. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Uma coisa é você ser assaltado na rua e reagir da forma como você reage. Você está sendo vítima. Qualquer reação que você faz contra um bandido é legítima defesa você estando armado ou não. Uma outra coisa, uma outra situação é como essa. É inaceitável. Você prender um sujeito que furta e torturá-lo é inaceitável. Gravar é ainda pior. Num caso como esse, seguranças pegam alguém furtando dentro de uma loja, shopping, supermercado, chama a polícia e a polícia cuida de tudo. É bom dizer, só para acrescentar, o Dr. Arthur Rolo, nosso consultor aqui nos ouvindo, diz obviamente que o supermercado tem responsabilidade, por mais que a equipe seja terceirizada. É, e outra coisa que acho que vale para tudo. Quando você está achando algo injusto, você tem que mudar as instituições, você tem que mudar a lei. Se não vira uma sociedade medieval, é lamentável, estou absolutamente assustado com essa cena. Toda vez que eu vejo, eu fico arrepiado. Obviamente o furto precisa ser condenado, o crime julgado e o ladrão precisa pagar a pena. Mas não é justiça com as próprias mãos, muito menos dessa forma brutal e covarde. Quando a justiça falha, quando há muita impunidade, você alimenta o desejo de vingança. A justiça é a vingança institucionalizada. E isso é um flerte com a barbárie. Então o que nós estamos vendo como zeitgeist no momento no Brasil, é realmente uma vontade, por falência da punição legal, uma vontade cada vez maior de linchamento público. Isso aí é pura barbárie. Olha, talvez parte da raiva desses seguranças, tem uma frase de um deles que diz assim, já te dei uma chance. Então parece que é um caso de reincidência. Mesmo assim, estando errado essa pessoa que furtou, estando errado e tem que ser punida pelo furto, não pode é prender um sujeito numa salinha do supermercado, não sei se foi o caso, torturá-lo e ainda filmar. Esse tipo de barbárie é inaceitável.